Na boa, na moral, ele protege. Toma a bola no campo de defesa. Explora o lado do campo. Mandou pra trás, vem perigo. Gol! Gol pra passar a frente no placar. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado pra trás, açucarado. E o Cristiano Ronaldo fez a leitura correta da jogada. Arriscou direto, dali mesmo. E acertou uma bela finalização.